O fenômeno OVNI Contatos imediatos Billy Ray Taylor estava com sede, anoitecia, mas o calor de agosto ainda permanecia sobre as colinas de Kentucky Billy, 21 anos, só estava atrás de água fresca quando se arriscou a sair de casa para ir até o poço O que teve a impressão de ver fez com que voltasse correndo, num estado de extrema agitação Os 11 membros da família Sutton que viviam na casa e mantinham a fazenda Ouviram a história do rapaz com desconfiança Um disco voador dizia a ele Soltando todas as cores do arco-íris pelo exaustor havia passado sobre sua cabeça para em seguida mergulhar numa ravina A poucos metros dali Os Sutton não levaram aquilo a sério, mas meia hora mais tarde começaram a pensar melhor no assunto Quando viram o cachorro latir, latir Depois correram para debaixo da casa com o rabo entre as pernas Tal como relataram a história mais tarde, Taylor e outro adulto, Lucky Sutton Foram até a porta e perceberam uma figura resplandecente se aproximando da casa Quando o estranho chegou mais perto, viram que era uma criatura de um metro de altura com a cabeça muito grande e redonda Seus olhos eram amarelos, rasgados e luminosos, os braços eram tão compridos que quase tocavam o chão Em lugar de mãos, os braços terminavam numa espécie de garras Santo e Taylor não se preocuparam em dar-lhe as boas-vindas Recuaram para dentro de casa e se armaram com um espingar de um rifle Quando a pequena criatura chegou a uma distância de 5 metros da casa, Taylor e Santo abriram fogo E ela desapareceu num pulo Os dois saíram cautelosamente e viram outra criatura semelhante sobre o telhado Santo atirou e o chevasculou Viram um terceiro ali nisso, só que é só É que o era Se é que o era Empuleirado Num bordo e atiraram nele A criatura simplesmente flutuou até o chão e correu num passo desajeitado, desequilibrado Quando outro daqueles seres apareceu dando volta na casa, Santo levantou a espingarda e fez fogo As balas retiniam como se estivessem atingindo um balde de metal E a criatura não pareceu sentir os tiros, embora batessem retirada Depois de algum tempo Os dois homens Pararam de atirar, abrigaram-se na casa e tentaram acalmar os filhos mais moços do casal Santo Quando Os extraterrenos começaram a espiar pelas janelas Finalmente a família aterrorizada correu para Para seus automóveis e dirigiu-se em alta velocidade Na cidade próxima Rupkins Em busca da polícia A reação das autoridades foi de imediato E radical A polícia local e do estado, juntamente com o fotógrafo Voltou à fazenda com a família e examinou a área detalhadamente Encontraram, segundo o relato, apenas uma trilha fosforescente No local onde os homenzinhos supostamente tinham caído Depois de ser derrubado De seu poleiro Os investigadores saíram de lá Às 2h15 A família foi se deitar, mas não por muito tempo Os alienígenas voltaram Novamente insistiam Em espiar para dentro da casa pelas janelas E novamente os campos do estado Do Kentucky Estremeceram com as explosões das armas dos homens Que conseguiram fazer muitos buracos nas venezianas Mas não conseguiram ver o sangue dos intrusos Vindo de algum outro mundo Às 5h15 Pouco antes do sol nascer Segundo o santo Os seres desapareceram e não voltaram mais Porém a provocação ainda estava Ainda não se encerraram Durante dias a fazenda ficou tomada por repórteres Repórteres Do estado inteiro e dos estados próximos Haviam turistas pisoteando as lavouras Em busca de traços Na passagem dos alienígenas E se metendo dentro da casa Para retirar um retrato Dos exasperados agricultores Zelosos ufólogos também compareceram A única teórica evidência De que a história contada por Taylor e Sutton Fosse verdadeira Era a mancha resplandecente na terra Os investigadores concluíram porém Que aquelas pessoas eram sinceras e sanas Sem interesse em explorar o caso Em busca de publicidade E as coisas ficaram nisso O caso Harry O caso Kelly Hopkies Valley Como ele ficou conhecido Devido a localização da fazenda Entre as cidades de Hopkies Valley e Kelly Deu-se entre 21 e 22 de agosto de 1955 É considerado um exemplo clássico De que mais tarde seria denominado Contato imediato terceiro grau Um avistamento a curta distância de um homem E de seres animados Na verdade encontros desse tipo Já haviam sido narrados antes As misteriosas naves Em 1897 Supostamente Haviam desembarcado Alguns misteriosos ocupantes Mas a década de 1950 O início da década de 1960 Assinalaram o início Uma onda notável De alegados encontros com alienígenas Desde vislumbres A distância de humanoides Até as mais assustadoras histórias De sequestro Experiências diretas com esses terrestres Muitos ufólogos Separaram os assim chamados contatos Indivíduos que afirmam ter recebido Alguma missão especial De alienígenas benevolentes De outros testemunhos de OVNIs Os contatos Os contatados Muitos dos quais se apresentaram A partir da década de 1950 Não se encaixam no modelo Das outras testemunhas Do contato imediato Geralmente Eles narram Uma longa série de encontros Ou mesmo viagens Por seres espaciais Semi-angelicais Que escolheram esses contatos Para serem seus representantes Na Terra Também em uma categoria separada Estão os sequestrados Que alegam ter sido raptados E conduzidos Para a bordo de naves Extraterrestres Contra a própria vontade Quase todos os sequestrados Contam que foram submetidos A experiências bizarras Quase todas Quase todos Afirmam que se comunicaram Telepaticamente Com seres extraterrestres Muitas vezes Parece que a lembrança completa Dessas Experiências Foi bloqueada Da memória Da pessoa E só se libera Através da hipnose Essas histórias De contato direto Com alienígena Talvez constituem A parte mais impressionante De toda a saga dos ovnis Mas a maioria dos relatos Continua envolvendo Ocorrências aéreas inexplicáveis A despeito dos esforços Da aeronáutica Para minimizá-los A vistamente Objetos oradores Não identificados Foram registrados Em número cada vez maior Até o final da década de 1960 Na realidade Alguns relatos Foram desmascarados Como embutes Mas muitos outros Vinham de testemunhas Como pilotos de combate Da aeronáutica E respeitados policiais Suas histórias Parecem tão desconcertantes Hoje Quanto Então Um desses acontecimentos Foi a perseguição aérea E a alta velocidade Ocorrida entre um jato Da aeronáutica E um ovin Sobre o território americano No verão de 1957 Para os ufólogos Foi um dos primeiros exemplos De avistamento Radar visual Durante as primeiras horas Da manhã De 17 de junho Um Boeing RB-47 Levantou o voo Da base aérea de Forbes Em Torpeca Estado do Kansas E sobrevoou o Golfo do México No exercício de navegação Transportava seis oficiais E estava carregado De equipamento eletrônico Havia umas poucas nuvens No céu E nenhuma indicação De atividade elétrica O bombardeiro De reconhecimento Voava a uma atitude De 10 mil metros Tudo estava calmo Até o momento Em que o RB-47 Deu a volta Para regressar a base Atravessando a linha Costeira Perto de Gulfport Mississipi Nesse momento Estranhas coisas Começaram a acontecer O operador do radar Do bombardeiro Consultou seu vídeo E constatou um sinal Que aparentemente Indicava algo Se aproximando Pelo direito da aeronave Pelo lado direito Da aeronave Enquanto O assustado Aeronauta Concentrava sua atenção No equipamento A luzinha moveu-se Rapidamente para o alto Depois passou Na frente Do bombardeiro Antes de descer Pelo lado esquerdo Era quase Como se Alguma espécie De nave Estivesse dando Voltas Num RB-47 Pouco depois As 4h10 Piloto e copiloto Embasbacados Viram uma luz Branca azulada De grande intensidade Aproximasse Pelo lado esquerdo Do avião Aparentemente Em rota de colisão Mais tarde O piloto diria Que o objeto Seria Parecia ser Do tamanho De um celeiro Antes De ele Poder reagir A luz Ofuscante Mudou de direção E sumiu Mas continuou Transmitindo sinais Fortes Que foram captados Pelo equipamento Eletrônico de bordo Durante aproximadamente 8 minutos Às 4h39 O piloto Levou outro susto Surgiu uma luz Imensa De cerca de 1500 metros Abaixo Da rota Do RB-47 Um pouquinho A direita Do nariz Do bombardeiro Pelo aparelho De intercomunicação O operador Do radar Informou Que havia outros sinais Vindo da mesma direção Os pilotos Viram em seguida Uma luz vermelha Cintilante Depois de receber Permissão De terra Para perseguir O objeto O piloto Direcionou O avião E acelerou Atingiu Uma velocidade De 900 km por hora Mas a estranha luz Parecia estar Se afastando Quando o jato Se aproximou Roncando Roncando De forte 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 No Texas O operador Do radar De terra Estava captando O sinal Do intrigante Do intrigante Objeto Em sua tela Em seguida As 4.50 O OVNI Abordou Abandonou De repente A correria Aparentemente Parou O RB47 Passou por ele Pouco depois Viu de novo Surpresa Quando a luz Mergulhou Bruscamente A cerca De 4.500 metros Uma vez mais O piloto Perdeu Caprichoso Objeto Mas encontrou Seis minutos Depois 30 km A Noroeste Forte Forte Finalmente Às 5.40 Quando o bombadeiro Se aproximava De Oklahoma City A luz desapareceu E seu sinal também O piloto Ainda aturdido Voltou para Forbes Seu jogo De gato e rato Cobriu Uma área De 1.200 km Sobre 4 estados O chefe Do serviço Secreto De reconhecimento Estratégico Estudou O episódio E concluiu Que Não havia dúvida De que As informações Captadas Pelo equipamento Eletrônico Do avião Correspondiam Exatamente Às observações Visuais Do comandante Na aeronave Dessa forma Indicando Positivamente Que o objeto Era a fonte Do sinal Claro O relatório Deixou-se Em resposta A pergunta crucial Que objeto Era aquele Pergunta Outros Investigadores Da aeronáutica Aparentemente Com o objetivo De minimizar A importância Da luz Vestiginosa Concluíram Que se tratava De um aeronave Comercial Proporcionando A seus passageiros A viagem emocionante De suas vidas Ironizando Alguns observadores A polícia Esquadrinha O céu De Livenland Texas Em novembro De 1947 Na esperança De localizar Um ovo Em forma De charuta Avistado Pouco antes Em Livenland Os avistamentos Geraram Oito relatos Impressionantes Parecidos Pelo que se sabe Não há fotos comprovadas De além Mas há muitos esboços Tais como os mostrados Aqui Feitos pelos próprios Contatados Ou por artistas Que seguiram as descrições Se a aeronáutica Tinha esperança De jogar água fria Na questão Dos objetos Vadores Não identificados Foi frustrado Por circunstâncias Alheias A seu controle Durante todo o ano De 1957 Os relatos Sobre avistamentos Continuaram Afluindo E nem todos Se referiam A objetos Tão distantes E fugidos Quanto O observado Pela tripulação Do RB47 Antes do fim do ano No entanto Vários observadores Nas proximidades De Livenland Texas Descreveram Exaltados Um dos mais Impressionantes Eventos Com ovnis De que se tem notícia Tudo começou Um pouco antes Às 23 horas Do dia 2 Quando o patrulheiro AJ Fowler Do departamento De polícia De Livenland Recebeu um telefone Bizarro Como veterano Das forças Policiais Fullen Já ouviram Muita história Estranha Mas o que Lhe contou O agricultor Local Pedro Salcedo Certamente Batia todas Salcedo E um amigo Joy Salaz Encontravam-se Na cabina Do caminhão De Salcedo Dirigindo Pela rodovia 116 Que passava Alguns quilômetros Ao oeste Da cidade Quando viram Clarão luminoso Num campo Ao lado Da estrada Aí ele ergueu-se Do chão E começou a vir Em nossa direção Ganhando velocidade Os faróis Do meu caminhão Se apagaram E o moto morreu Pulei fora E senti a coisa Passar logo acima Fazendo um barulho E levantando O vento Parecia um trovão O caminhão Chegou a tremer Senti um imenso calor Lembrou-se ao cedo Mais tarde Ele viu a nave Ganhando velocidade Perdeu-se à vista Em meio à névoa Da noite Tratava-se de um aparelho Que ele descreveu Como tendo Forma de torpedo Como um foguete E cerca de 60 metros De comprimento Quando o objeto Começou a se afastar Dos assustados homens Os faróis do caminhão Voltaram a acender-se E o agricultor Pôde dar A partida Para dirigir Ao telefone mais próximo Fuller Não deu importância Ao telefonema Achando-se Ser coisa de bêbado Mas uma hora Mais tarde O telefone Voltou a tocar Desta vez Um motorista Chamado Jim Weller Dizendo que Um objeto Alvar o cintilante De 60 metros De comprimento Bloqueará a estrada A sua frente 7 quilômetros A leste da cidade O motor e os faróis De Weller Haviam se apagado Misteriosamente O motorista Boqueaberto Viu a nave Afastar-se da estrada E retomar seu voo A baixíssima altitude Depois que ela desapareceu Depois que ela desapareceu Calouro da universidade Eretom emitindo uma luminosidade Azul Esverdeada White White Dizendo que a nave Tinha uma fuselagem De alumínio Em pânico Entrou no automóvel E freneticamente Ligou a chave da ignição Para dar a partida Mas não teve resultado Alguns minutos mais tarde O estranho aparelho Subiu quase verticalmente E sumiu White ligou o motor E saiu a toda No início Achou melhor Não contar nada A ninguém Com medo De fazer papel ridículo Como explicou Mais tarde Os telefonemos Se sucediam Fuller Avisou o xerife Quakele Que saiu em busca Do objeto Ou objetos Que estavam aterrorizando Os motoristas Na calma região Em torno de Lívia Acompanhou O seu delegado Pat McCulloch Os dois percorreram Estradas e rodovias Próximo a Lívia Durante mais de uma hora A um e meia Da manhã Alguns quilômetros Ao norte Da cidade Uniram-se Ao número Cada vez maior De testemunhas Do horripilante fenômeno A uns 300 metros Do local Onde se encontrava Apareceu uma luz Ovalada Como um pôr do sol Vermelho vivo Do outro lado Da rodovia O abistamento Foi verificado Por uma dupla De policiais Que vinham Pela estrada Numa rádio Patrulha Alguns quilômetros Atrás de Klim Os dois mencionaram Um clarão De aspecto esquisito Que dava a impressão De estar próximo ao chão O último avistamento Daquela noite Memorável Deu-se às duas Por outro Agente da lei Lloyd Ballen Que viu Um objeto Cruzando Um céu escuro A enorme velocidade Como um lampejo Movendo-se de leste Para o oeste Num espaço De três horas Uma dúzia De pessoas Haviam visto O que parecia Ser o mesmo Enorme Ovem E outras Declararam Ter visto Um clarão Inexplicável Tudo num raio De 15 quilômetros Daquela cidade No norte Do Texas Os avistamentos Deram-se Independentemente Uns dos outros Com exceção Dos policiais As testemunhas Não se conheciam Entre si E os avistamentos Dos civis Ocorreram Quando cada uma Das testemunhas Se dirigia A algum lugar E não porque Estivesse conscientemente Em busca de objetos Voadores Não identificados Além disso A noite Estava muito Encoberta Para atividades Amadorísticas De observação Do céu As luzes De Lievenland Ocuparam As manchetes Dos maiores Jornais Do país Competindo Com a notícia De que A União Soviética Colocaram Sputnik 2 Em órbita Embora A aeronáutica Tivesse acendido E investigar A fantástica série De avistamento Limitou-se A enviar Um oficial Afim de dar Uma olhada No cenário O qual Passou menos De 24 horas Na área E falou Com apenas 6 de 15 Testemunhas Mais tarde A aeronáutica Emitiu Um comunicado A imprensa Explicando Dos avistamentos Como um fenômeno Meteorológico De natureza elétrica Geralmente classificado Como raios-bola Ou fogo De São Telmo Causado por condições Tempestuórias Na região Incluindo Nevoeiro Chuva Trovões E relâmpagos As misteriosas Pães No sistema elétrico Dos carros De todas as testemunhas Haviam sido causadas Segundo os investigadores Por circuitos elétricos úmidos Mas Como muita gente comentaria Não houve Trovões Nem relâmpagos Na área da noite Dos avistamentos Jamais Se ouviu falar De raios-bola De 60 metros De diâmetro Ou que se instalassem Sobre uma rodovia E levantasse voo Como foguetes Ou provocassem Pães no sistema elétrico Dos automóveis Independentemente Das conclusões Da aeronáutica Os especialistas Em OVNI Consideraram as luzes De Lieberland Um caso bem documentado Que não pode ser explicado De qualquer outra maneira Nem É uma organização A Apro Em inglês E a menos conhecida Civilian Salsa Investigation Investigação civil De discos Em uma luta Para dar legitimidade A pesquisa de jovens Essa organização Incipiente Que ficou conhecida Como NICAP National Investigation Comitê On Aero Phenomenal Ou Comitê Nacional De Investigação Em Fenômenos Aéreos Foi fundada Por T. Tom Zindebral Ex-cientista da marinha Entre seus associados Um número crescente Estavam diversos Indivíduos Com credenciais Inatacáveis Entre eles Estavam Contra-almirante Delmen Fa-Hingen Ex-diretor Do programa de mísseis Dirigido da marinha Norte-americana Dois Outros Almirantes Aposentados Inclusive o primeiro Diretor da CIA RH Hilland Coint Um general De três estrelas Da marinha Aposentado Um professor de física E um de religião Dois pastores O conhecido Comentarista de rádio E televisão Frank Ageworth E mais tarde O senador Barry Goldwater Piloto da reserva Da aeronáutica O mais Diretor dos membros Era Donald K. O oficial Aposentado da marinha Que se transformou No principal cruzado Do comitê Quando a APRO A CSI E a NICAP Entraram em cena Aeronáutica Era o único Organismo Governamental Investigando O fenômeno Ove Mas sua Política De minimizar Os avistamentos E a recusa E a recusa De levar A público Suas descobertas Sobre a alegação De proteção De segurança Nacional Deixavam o público Até mais Desinformado Do que havia Estado Há 10 anos K. Will Achava que o governo Em grande medida Estava em conivência Com a aeronáutica Para abafar as descobertas Relativas a ovnis Já em 1954 Escrevia Na realidade A aeronáutica Não é o único Organismo Envolvido A CIO Conselho de Segurança Nacional E o FBI A Defesa Civil Todos estão Profundamente Comprometidos A Casa Branca Claro Fica com a última Palavra Quanto Ao que dizer As pessoas E quando Baixinhos Mais temíveis Os seres Que supostamente Se safaram Dos tiros Da família Sutton Em 1955 No que tanque Teriam este aspecto Dizem que A descrição Deste ser Semelhante A um feto Foi feita Por um médico Que autopsiou Seu corpo No indício Na década De 1950 Em 1975 Uma menina Inglesa Desenhou Esta mulher Espacial Que segundo Ela Estiveram Em sua casa Em 1973 Um caso De Pasca Goula Mississipia Envolvia Uma criatura Enrugada Este alienígeno De 2 metros De altura Supostamente Apareceu Para um testemunho Na virgínia Em 1968 Uma britânica Relatou A visita Em 1979 Por elfos Alienígenas Com asas Iridescentes Em 1970 Estudantes Da Malásia Contaram Ter visto Aterrissagem De um minúsculo Oven Com 3 alienígenas De 10 centímetros De altura Ok Haywell Centrou Suas críticas Na política De sigilo Da aeronáutica Apontando Como exemplos A instrução 200 Barra 2 Parte da qual Proibir a divulgação De informações Sobre ovnis E a publicação Conjunta Exército Marinha Aeronáutica Janap 146 Estipulando Que a revelação Pública De qualquer Dos avestamentos Descritos Em suas páginas Era um delito Haywell Começou A exigir Audiências Públicas No congresso A respeito A questão Dos objetos Sovadores Não identificados E sobre O sigilo Da aeronáutica Do ponto de vista Da força aérea Era tempo Perdido Ficar examinando Todos aqueles Relatos De avestamento De óbvio Muito mais Muito mais útil Era centrar As atividades Na missão De monitoramento Da União Soviética Era a época Da Guerra Fria As pesquisas Pouco Haviam encontrado De palpáveis Sobre naves Alienígenas Em vez disso Os investigadores Da aeronáutica Partiram Do princípio De que a maré De avestamento De descovadores Era resultado Direto Do conhecido Trauma De Buck Rogers Um fenômeno Ocasionado Pelo rápido avanço Da tecnologia Pela constante Tensão política E por grandes Processos Cinematográficos Como Guerra dos Mundos No entanto A controvérsia Em torno dos óbvios Recusava-se a ser abafada E as histórias Acerca dos contatos Com alienígenas Não cessavam De aparecer Depois dos bizarros Acontecimentos Em Quetan E do Texas E o fenômeno Não se restringia Ao continente norte-americano Como ficou evidente Em 1959 A 15 mil quilômetros Da briga entre O Austin E a ilha de Nova Guiné Estavam tendo Seu próprio surto De avestamento de óbvios Um total De mais de 60 Ao longo de 90 dias Naquele inverno Do hemisfério sul Uma das histórias Mais espetaculares De contatos imediatos Foi o do reverendo William Butch Guil Sacerdote anglicano Cuja paróquia Se localizava em Papua Em Papua Um território Da Nova Guiné O que Que por sua vez Era um domínio Australiano Era mais ou menos 18h45 Do dia 26 de junho Guil Acabara de sair Da casa Da missa Da missão Depois do jantar Levantou os olhos Para o céu E viu aquele objeto Cintilante Que me parecia esquisito Porque cintilava E porque era muito Muito brilhante Estava acima de Vênus Por isso fiquei observando Durante algum tempo E vi quando o objeto Desceu em nossa direção Um dos professores Da missão Stephen Moy Porté Compastor Guil Para ter uma ideia Do tamanho do objeto Estendeu o braço Com o punho fechado E viu Que seu punho Cobria aproximadamente Metade do objeto Pouco depois Chegaram a casa A cerca de 30 paroquianos E juntamente Com os dois missionários Assistiram a cenatônitos Sem de forma alguma Suspeitar Que o mais impressionante Ainda estava por vir Guil registrou Que saíram homens Daquele objeto E apareceram E apareceram Sobre ele Em algo Como um converso No topo Da enorme disco Havia quatro homens No total Às vezes Apareciam dois Depois um Depois três Depois quatro Parecia estar Iluminados De dois modos Por luz refletida Como homens Trabalhando a noite No alto de um edifício E iluminados Por um refletor E por aquele estranho Halo Que os delineava Acompanhando O contorno De seus corpos Às vinte Horas e vinte e nove Minutos Quase duas horas Depois do início Do avestamento Outro disco Aparentemente menor Apareceu sobre o oceano E um terceiro Sobre a vila Próxima A vadabuna O ove O ove Maior Denominado por Guild Nave e mãe Flutuava Em um céu Hora Encoberto Hora mais claro Foram mais Duas horas e meia De espetáculo Eletrizante Até que as vinte e três horas e quatro minutos Começou a chover forte E tornou-se impossível continuar a apreciar os discos O fenômeno se repetiu às dezoito horas do dia seguinte O sol acabara dissipou Mas o céu ainda estava claro Mais uma vez As silhuetas apareceram no convés superior do esferóide O reverendo Guil Num gesto extremamente humano Levantou o braço e assinou para as criaturas Para sua surpresa Contou ele Os quatro Alienígenas responderam Assinando de volta Mais tarde Quando o céu ficou escuro Guil mandou buscar uma lanterna E começou a fazer sinais para a nave Uma série de clarões prolongados Um ou dois minutos depois O disco balançou de um lado para o outro Como um pêndulo Fato interpretado pelas testemunhas Como uma reação amigável Aos sinais feitos da terra Os dois discos menores Pairavam mais assim Mas não responderam Os sinais da lanterna Os contatos imediatos Daquela segunda noite Terminaram Segundo as anotações Do reverendo Guil Às dezenove e quarenta e cinco Vésperas Vésperas encerradas Escreveu Céu encoberto com nuvens Visibilidade péssima Nenhum ovo nem à vista Os avistamentos haviam cessado Mas a controvérsia apenas começava Os cinéforos Imaginam facilmente A sensação de deslocamento Experimentada por Dorothy Ao ser arrebatada do Kansas E elevada para a misteriosa Terra de Ois Efeitos do fator Ois Essa sensação Segundo a ufologia britânica Jane Handlers Segundo a ufóloga britânica Jane Handlers Talvez se pareça Com a sensação experimentada Por pessoas que encontram Ou pensam Que encontram Objetos voadores não identificados Handlers afirma que seus estudos Que muitos testemunhos de Ois Sentem o que ela chama De fator Ois Uma sensação de ausência De tempo De isolamento sensorial Em que a testemunha Sente ter sido sugada Pelo Ois Temporariamente Para uma espécie de vácuo Onde apenas Existem ela e o fenômeno Talvez Isso ocorra Diz ela Quando uma pessoa Está de consciência Abaixo da realidade normal Em vigília Interpreta alguma condição natural Como um planeta brilhante Como sendo de origem Sobrenatural Handlers diz ainda Que em certos casos Raros A impressão subjetiva Da testemunha É suficientemente forte Para manipular a realidade objetiva Em outras palavras Uma pessoa colhida Pelo fator Ois Talvez consiga fotografar Algo que está vendo Embora essa coisa Não exista No sentido Completamente objetivo A teoria de Handlers Rechaçada por quase todos Os pesquisadores Não exclui a possibilidade De contato com alienígenas Ao contrário Essa teoria afirma Que talvez Essa seja a fonte Dos acontecimentos bizarros Que as testemunhas Verdadeiramente acreditam Experimentar Para ela Talvez os exterrenos Estejam contatando os humanos Exclusivamente Através da consciência E não de qualquer tipo De tecnologia Sofisticada Com isso Podem induzir Um encontro subjetivamente real Neste caso Uma pessoa particularmente sensível Poderia funcionar Como uma espécie De receptor de rádio Das mensagens cósmicas Efeitos do fator rosa Efeitos do fator rosa entre os destroços de um suposto acidente com o OVNI em 1948 no México jaz um corpo calcinado o homem tomate para os ufólos que duvidam de suas origens este terreno chamando a atenção para os óculos perfeitamente terrestres sobre o corpo Gio e 24 outras testemunhas assinaram uma declaração a respeito do que havia visto a real força aérea australiana retrucou com uma explicação mais naturalista uma análise das relações e ângulos acima do horizonte sugere que pelo menos 3 das luzes fossem planetas ou seja, Júpiter, Saturno e Marte os defensores da hipótese OVNI porém reagem dizendo que nenhum desses planetas jamais se apresenta grande a ponto de cobrir metade de um punho fechado ou balança de um lado para outro sobre o seu eixo depois de receber sinais da Terra o investigador J. Allen Hinck disse mais tarde que achava difícil acreditar que um sacerdote anglicano culto como Gio fosse inventar aquela história fantástica por pura vontade de aparecer na verdade o referendo Gio jamais tentou transformar seu encontro com o ovos em dinheiro tampouco tentou abrir atribuir um significado religioso ao que vira apenas narrou o que ele e os outros realmente acreditavam ter visto no céu noturno 5 anos mais tarde de socorro no Novo México veio outro relato de avistamento de humanoides o incidente teve início aproximadamente às 17h45 do dia 24 de abril de 1964 naquela noite de primavera o policial Lune Zamora estava atarefado perseguindo um carro que cruzava o deserto próximo a socorro a alta velocidade quando como contou mais tarde foi jogado para fora da estrada por um estrondo súbito e um jogo de chamas laranja azuladas acreditando que um depósito de dinamite existente perto dele havia explodido Zamora seguiu sacolejando pelas ondulações do terreno e parou a radiopatrulha junto de uma ravina onde avistou um objeto em forma de ovo pousado no chão junto dele viu duas figuras aparentemente de macacão branco uma delas pareceu virar-se e olhar diretamente para o meu carro e pareceu assustada pareceu dar uma espécie de pulo rápido achando que o veículo poderia ser um automóvel capotado Zamora usou rádio para informar o xerife que ia investigar o acidente nem bem ele saíra do carro porém ouviu um estouro a nave lustrosa lançando chamas por baixo começou a afastar-se do solo temeroso de que o estranho objeto pudesse explodir Zamora deu a volta e correu para se abrigar atrás do seu carro enquanto o ovni continuava subindo com um zunido e um ronco apavorantes ao vê-lo passar Zamora observou que trazia uma espécie de exigna vermelha de cerca de meio metro de lado desenhada ao lateral do casco ele dava a impressão de estar se movendo em linha reta sempre a mesma altura possivelmente a 3 a 5 metros acima do chão passou a uma distância de mais ou menos um metro do depósito de dinamite o objeto estava se movendo muito depressa apareceu subir e partir imediatamente atravessando velozmente a região MS Chaves outro policial das forças estaduais chegou ao local pouco depois eles a mora descobriram marcas no terreno em arbustos que ainda estavam em chamas onde a estranha nave levantara voo um pouco tempo o local ficou lotado de investigadores medindo e documentando tudo que encontrava quatro pegadas quadradas formando uma espécie de trapézio foram consideradas as marcas das pernas de aterrissagem diversas pegadas menores rasas circulares teriam sido causadas pelos pés dos seres de macacão branco Henrique investigou o caso pessoalmente entrevistou Zamora e certificou-se da existência das áreas queimadas e das depressões no terreno no fim Henrique concluiu que aquela era um dos mais importantes avistamentos de ovos da história desde que a aeronáutica se ocupava da questão aeronáutica relutante classificou o avistamento de Zamora como não identificado um único caso que combina aterrissagem, marcas e ocupantes designados como tal nos arquivos do Blue Book incidentes plausíveis como os narrados por Gil e Zamora faziam a atitude da aeronáutica parecer desnecessariamente severa não bastante a postura oficial era mais compreensível no contexto dos inúmeros trotes e alarmes falsos que se buscavam publicidade nas décadas de 1950 e 1960 entre 1952 e 1956 apenas foram acusados 3.712 incidentes mas a população em geral não tinha como separar o fato da fantasia misturados a relatos bem documentados sempre aparecem histórias de contatos com a lei de liga tão improváveis que acabavam provocando uma sensação de descrença em relação ao assunto como um todo essas histórias questionáveis podem dizer mais sobre as atitudes do público em relação aos ovos que sobre os ovos propriamente ditos diante do público o suposto contratado Daniel W. Fry Fry tenta se comunicar com a alienígena através do rádio de frequência múltipla que construiu na década de 50 o rádio emitia mas não recebia um tipo de história que se disseminou logo depois dos avistamentos de Kenneth Arnold foi a queda de um disco alienígena escamoteado dentre esses relatos talvez o mais persistente desenvolveu-se a partir da suposta queda de um objeto vadona edificado em Rosa, Novo México em 1947 alguns anos mais tarde um engenheiro chamado Grade London Barnet começou a contar aos amigos que no dia seguinte ao da queda havia notado reflexo do sol em algo metálico sobre o solo do deserto a 400 quilômetros de Rosa pensando na possibilidade de um avião acidentado Barnet correu ao local pouco depois chegaram alguns estudantes de arqueologia que estavam trabalhando perto dali juntos contou ele contemplaram uma perturbadora natureza morta assando-a ao sol da manhã a nave descrita como oval com cerca de 10 metros de comprimento estava fendida como um melão maduro em terra haviam diversos cadáveres outros visíveis no interior da nave mas os corpos não se pareciam a nada que Beste e seus companheiros já haviam visto glabros, cabeças grandes eles estavam vestidos com marcar com cinzentos inteiriços, sem cintos ou zíperes segundo os amigos de Barnet que só falaram publicamente do assinante depois de sua morte chegou um destacamento de soldados e a área foi isolada os civis foram informados de que era seu dever patriótico nada mencionado que haviam visto e mandados embora Long John Nebel mostra um retrato de uma suposta nave em seu programa de entrevista na televisão enquanto Jorge Adamex narra a visita de amistosos venusianos segundo Adamex, estas fotos mostram a nave mãe de Vênus com naves menores de reconhecimento osisu não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Supostamente o fotógrafo conservou alguns dos negativos e 30 anos depois do fato decidiu levar a pouca fotografias. Embora ele próprio preferisse manter o anonimato, quase todos os ufólogos sérios desconsideraram esse relato e as fotografias, dizendo que tudo não passa de fraude. Para alguns, a figura que aparece nas fotografias talvez seja o corpo queimado de um piloto humano morto no acidente de avião. Aparentemente esses pilotos extraterrestres perdidos não excluíram o resto do mundo de suas desastradas aterrissagens. Diz-se que uma nave teria se espatifado num território frio e pedregroso de Spitsbergen, um grupo de ilhas árticas mais de 800 km ao norte da Noruega. Há notícias também de outro rei que o espacial teria caído na Polônia, sendo o piloto humanoide retirado das ferragens ainda com vida. Contado com o alienígena, foi levado às pressas para um hospital, onde os médicos tiveram dificuldade para retirar seu traje metálico. Quando conseguiram tirar um pedaço da manga, porém o alienígena expirou. O corpo teria sido embarcado para a União Soviética. Os pesquisadores sérios do assunto costumam ver essas histórias com desconfiança, pois em geral elas se apoiam em rumores e não em relatos documentários de testemunhas oculares. As poucas provas apresentadas em geral são falsas. Não o bastante, até hoje muitos entusiastas afirmam que tais relatos são verdadeiros e que o governo temendo um pânico em massa e esconde os fatos relativos aos ovnis. Talvez o governo tenha conseguido abafar a verdade sobre as provas físicas da existência de naves e seres extraterrenos, mas não conseguiu calar o número crescente de relatos sobre criaturas de outros planetas completamente vivas. Dizem que esses seres procuram homens e mulheres comuns para serem seus representantes e pregar uma espécie de evangelho cósmico entre os homens. Os contatados narram uma história relativamente diferente dos relatos, mais ou menos coerentes de contatos imediatos como os de Zamora ou Soto. Suas histórias incluem encontros místicos com extraterrestres beatificos e em geral eram contraditórias, anticientíficas e messiânicas. Poucos ufólogos têm dado fé aos contatados, mas apesar disso, ou talvez até por isso mesmo, muitas dessas pessoas transformaram-se em objeto de culto. Escreveram livros que se tornaram populares e foram entrevistados pelo rádio e pela televisão desde o início da década de 1950 até hoje, embora em grau descrescente. Um dos primeiros dentre os contatados conhecidos mundialmente foi um homem chamado Jorge Adamski. Um imigrante polonês inculto que trabalhava num pequeno restaurante de beira de estrada perto do Monte Palomar, na Califórnia. Palomar é o lugar onde está instalado o telescópio de 5 metros que desde 1948 explora as galáxias. Adamski, ex-membro da cavalaria norte-americana e professor de misticismo oriental num estilo muito pessoal, dizia ter avistado sua primeira espaçonave em 1946. Num ano seguinte, ele disse, disse ele, havia observado um esquadrilho de 184 discos voadores organizados em esquadrões de cerca de 30 naves. Mas foi no dia 20 de novembro de 1952, aos 61 anos, que Adamski teve seu encontro fundamental. Ele contou que ia de carro com seis amigos perto de Desert Center, na Califórnia, quando vira uma nave em forma de charuto pousando suavemente no sol, a cerca de 2 quilômetros. Munidos de um par de camis, Adamski correu para apreciar o espetáculo e foi soldado por um alienígena de cabelos louros até os ombros, vestido com uma espécie de traje de esqui acinturado. Usando telepatia e sinais, Adamski ficou sabendo que o visitante chamava-se Orton e que viera de Vênus, para tentar pacificar as nações da Terra e fazer com que interrompesse os seus testes com armas atômicas. Segundo Orton, a radiação estava interferindo no delicado equilíbrio ecológico dos outros planetas do sistema solar. O viajante venezuano, venusiano, disse a Adamski que ele podia tirar retrato de sua nave, mas não dele, pois desejava permanecer incógnito. A seguir, embarcaram num charuto metálico que sumiria no espaço, enquanto Adamski punha sua câmera para funcionar. Adamski notou que as pegadas de Orton haviam ficado impressas na areia. Casualmente, seus amigos tinham água e gesso e fizeram moldes para estudos posterior, embora jamais tenham conseguido decifrar os hierogrifos gravados num solado dos sapatos venezianos. Adamski não teve melhor sorte com suas fotografias da partida da nave. Obteve apenas borrões indistintos. O fato de não contar com provas convincentes fez com que Adamski se tornasse menos insistente quanto à interrupção de testes nucleares. O encontro que tiveram com Orton no deserto era apenas o começo de sua odisseia com Oves. Não tardou para lucrar muito com o palestre livre, que descrevia suas viagens fantásticas, a bordo de espaço na vinha de Mars, Júpiter, Saturno e Vênus. Uma dessas excursões interplanetárias, disse ele, seus anfitriões alienígenas levaram-no a outro lado da Lua, onde viram cidades, florestas, lagos, montanhas cobertas de neve, até pessoas andando pelas calçadas. Em 1959, quando os russos divulgaram fotos de um satélite por um lado oculto da Lua, um território desolado, cheio de crateras, Adamski não vacilou. Os infames soviéticos haviam retocado as fotografias para enganar os Estados Unidos. A despeito dos furos óbvios nos imaginativos relatos das viagens de Adams, durante a década de 1950, ele teve muitos adeptos e imitadores. Truma Berton, um asfaltador de 56 anos de idade, que entrou em cena em 1954, com a publicação de um livro que detalhava suas experiências com este terrestre. Tudo havia começado, diz ele, com o encontro no deserto de Mojave. Berton foram convidados a embarcar no disco, o vador pousado sobre a areia escaldante, por oito, nove ou dez homenzinhos que se apresentaram, apresentaram um embasbacado operário a seu capitão, um belíssimo ser feminino chamado Aura Hanes, do planeta Clarion. Clarion? Pergunta. Berton jamais ouvira falar desse planeta. Claro que não. Clarion era desconhecido dos astrônomos terrestres, explicou o visitante. Explicou o visitante, porque sua órbita sempre colocava diretamente atrás do sol. O operário ouviu maravilhada a comandante descrever a vida idílica dos clarionitas em seu planeta, porque, então perguntou ele, eles iam querer visitar a Terra, um planeta tão cheio de problemas? Pergunta. Ela explicou, porque os clarionitas queriam reafirmar os valores do casamento, da família e da fidelidade diante do horrível paganismo à solta na Terra. Como Orton, antes dela, Hanes estava muito amedrontado com a possibilidade de guerra atômica, que certamente iria criar uma considerável confusão no espaço exterior. Berton ficou fascinado com os visitantes, muitos religiosos, compreensíveis, amáveis, amistosos, confiáveis. De acordo com seus próprios cálculos, Berton encontrou-os com seus novos amigos em 11 ocasiões separadas, antes de eles voltarem para seu paraíso, em algum ponto atrás do sol. George Adams foi um dos raros que acreditaram na história de Berton. Incentivado por ele, Berton publicou um relato chamado A Bordo de um Disco Voador. Horripilantes, Homens de Negro. Foi em 1976, quando o doutor Herbert Romsky, hipnotizador, estava estudando um alegado caso de sequestro de OVNI no estado de Maine. Vou contar essa história depois. Fenômeno OVNI. A Bordo de um Disco Voador.